Vamos agora para a capital, Totó? Para Campo Grande? Vamos então ao vivo agora com a Isabela Duarte, que está de volta depois de alguns dias de férias, né, Isa? Trazendo informações importantes já para os estudantes. Atenção, estudantes, tem notícia boa. E a Isa conta para a gente agora direto da CBN Campo Grande. Bom dia, Isa. Bom dia, Ana. É muito bom estar de volta. E é isso mesmo. Começamos a semana trazendo informação para os estudantes. Começa hoje o prazo de inscrição para o programa MS Sopera para estudantes em curso de graduação ou educação profissional técnica do Estado. O valor do benefício será de um salário mínimo de R$ 1.412,00 por mês para esses estudantes, né, com o objetivo de incentivar a conclusão ali da formação, da graduação ou formação técnica. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de novembro deste ano no site da Secretaria de Assistência Social e dos Direitos Humanos, sead.ms.gov.br. São 1.300 vagas, 300 vagas só para indígenas, para então incentivar essa educação. Os critérios são que o estudante deve ter renda individual de até um salário mínimo ou renda familiar de até três salários mínimos. Ana? Que maravilha, né? Tomara que os estudantes aproveitem essas oportunidades, né, Isa? Obrigada, viu, pela tua participação. Um ótimo dia para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. Então...